Música Mas a noite de terça-feira, dia 1º de novembro de 2019, sim, já estamos na finaleira, no sprint final do ano 1º de novembro, aqui na Vale TV, canal 14 da NET, programa Sem Noção de número 1.200 e não sei quantos programas no ar já aqui na Vale TV ao vivo Quer dizer, hoje gravado para Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha, Novo Hamburgo, São Leopoldo, depois nas redes sociais Para seja lá onde for que tu esteja vendo o programa Sem Noção agora Hoje nós vamos falar de educação, a gente vai falar de coisa muito séria porque eu recebo a professora Carla e as alunas da escola Getúlio Vargas Aqui de Novo Hamburgo, escola municipal Getúlio Vargas, quero que vocês se apresentem, boa noite, sejam muito bem-vindas Boa noite, sou a professora Carla, então atualmente há alguns anos trabalho com orientação educacional E trabalho então nessa escola que é do Mairro Incão, né, escola municipal de ensino fundamental Getúlio Dornelis Vargas Que legal, passa lá o microfone, vamos ver quem vai Boa noite, o meu nome é Kevlin e eu sou aluna do nono ano da escola Getúlio Vargas Boa noite, eu sou a Giúlia e eu trabalho com esse projeto há três anos já, sou ex-aluna da escola Mas continuei então, né, me dedicando ao projeto Que legal, olha só, programa Sem Noção, para quem acompanha aí há dez anos no ar Sabe que a gente traz muitas turmas, muitos grupos, muitos alunos e professores da rede municipal, da rede estadual Que se destacam, né, professora, por que que vocês vieram hoje aqui? Queria que tu fizesse uma pequena introdução do que que essa turma, essa professora e essas alunas aqui Representando lá a escola Getúlio Vargas, hoje presente aqui no programa Sem Noção Bom, primeiramente a gente quer divulgar, a gente quer dar asas para o projeto em função que trabalha justamente O que que está abarcando a adolescência hoje, né, as grandes fragilidades, as grandes situações que Muitas vezes as famílias não sabem como dar conta Num segundo momento, então, estar divulgando também que estas meninas pesquisadoras estão indo para o México Se Deus quiser, né Uma segunda viagem internacional, ano passado foram ao Peru Fruto do trabalho delas, dessa pesquisa, né Então, a gente, o objetivo é divulgar O objetivo é que as pessoas conheçam E, quem sabe, possam também nos ajudar, né Sendo bem direta e reta Legal, né, como a gente traz grupos, né, eu falei projetos aqui Nas escolas que ganham espaço para mostrar isso e representar o Novo Hamburgo fora daqui do mundo, né Assim, é por baixo, tá Já me lembro que alguns anos atrás veio alunas, acho que se não me engano, Pasqualini Que ganharam uma vaga para Bruxelas, na Bélgica Já, meu Deus, Estados Unidos, Peru, México, Uruguai, há pouco tempo aqui Então, meu Deus do céu, né E eu quero que vocês falem, o que é o projeto? Por que vocês se destacaram na escola de vocês? Quem vai falar? Vamos ver Então, o nosso projeto, ele começou em 2017, né Ele começou com o nome Desmitificando a Psicologia, né Que é Tirando o Mito das Pessoas sobre a Psicologia Porque a gente tinha muitos colegas que falavam Ah, psicóloga é para a gente louca, para a gente maluca Até todo mundo, né, hoje praticamente tem esse pensamento, preconceito, né E aí a gente ficou, meu Deus, será que é assim e tal E a gente começou, então, a fazer a nossa pesquisa Sobre a importância do psicólogo, né Por que vocês iam em psicólogo? Vocês iam em psicólogo? Por que despertou isso? Por que vocês ouviam as pessoas dizer isso, esse mito e tal? É, a gente escutava os alunos, né A gente perguntava, na verdade, para eles Mas despertou, assim, acho que mais na nossa área, assim Que a gente começou primeiro Sobre questões, expressões corporais e tudo mais Do ser humano E a gente foi para a área da psicologia, assim Do nada Não sei se foi do nada, mas, né Foi em seguimento, foi caminhando Foi, aham, tem nenhuma E aí teve um norte, né Que é psicologia E aí a gente, então, teve essas questões Perguntamos para eles E tinha esse certo preconceito E a gente queria esclarecer Tirar o mito das pessoas Sobre isso E explicar a importância na parte da escola Na função da escola O que o psicólogo tem, então A ajudar Ou a importância dele E aí a gente foi caminhando no projeto A gente foi E tinha outros grupos de pesquisa também na escola Como tem Nas questões emocionais também E aí a gente foi caminhando com o projeto A gente também pesquisou Se tinha realmente os psicólogos na escola E a gente viu que Que não tem, assim, a presença De um psicólogo escolar O que tem é como, por exemplo Estagiários em psicologia Nesses trabalhos sociais Como tinha o PIEP na escola Que é um projeto também Que tem essa questão Da parte da informática Da pedagogia Da psicologia No meu tempo, o psicólogo tinha o SOI Não tinha isso, né SOI, orientação e tal E geralmente era uma psicóloga Que ficava ali e tal Queria entender por que o aluno Estava bagunçando lá Por que ele brigou com o outro Chamava, puxava a orelha lá Ligava pro pai, né Mas que legal Então vocês tiveram esse interesse E começaram a pesquisar Dentro da escola Se tinha uma psicóloga Se qual é a função dela E daí Dali pra frente O que aconteceu? Isso Aí como a gente Nosso primeiro, assim, foco, né Era trazer os psicólogos Pra escola, assim Trazer eles na parte escolar De ter psicólogos Em todas as escolas A gente tá com imagens aí Se vocês quiserem até falar Sobre as imagens Que a gente tá passando aí Que o pessoal da escola mandou Vocês mandaram pra gente, né Isso O que tá passando é Alguns encontros que acontecem Dinâmicas que a gente faz com eles O convite inicial deste ano A primeira foto foi o convite Que eles mesmos trabalharam e fizeram E aqui um dos primeiros momentos Que, como a gente ia Fazer com que eles Já iniciassem Gostando do ambiente, né Então no nosso planejamento Que é muito importante Porque eles planejam E nós, professoras, então Orientamos Dão suporte ali E eles aplicam com os próprios Então isso é interessante Porque é de adolescente Pra adolescente Eles se preocupando com os pares, né E ali eles, então, fizeram Um momento De fazer brigadeiro E no momento Deste brigadeiro Aí uma pergunta Uma coisa Outra pergunta Outra E sai Vão sendo as falas Sim E aí no final A gente Traz a questão de O que a gente viveu aqui hoje Qual é o fruto Dessa junção hoje aqui Qual é a mensagem Que fica de trabalhar junto De pensar junto Dividir tarefas Dividir tarefas Porque nós tínhamos bem isso Claro E a união E essa coisa de que Como é bom na escola Ter um espaço Pra gente poder ficar assim Junto Conversar Trocar ideia Porque vamos combinar, né Gurias Isso aqui não é um Não é um véio falando aqui Mas hoje vocês sabem Eu não tô falando Nenhuma bobagem aqui De que o mundo Que vocês vivem hoje Essa geração nova É o que? Né É muita internet Que é ótimo Eu vivo na internet Eu preciso muito Da internet Assim como vocês, né E a gente tava conversando hoje Até o Sur Queria estar muito presente aqui hoje Ai que pena Ele teve um outro compromisso E ele disse Ah cara, não acredito que eu vou perder isso A gente tá tratando sobre isso Bastante, conversando Né E Mas a gente dá muito valor Pra importância da internet Mas Quando a gente vê A gente A gente No dia a dia da gente Tem poucos momentos assim Né Que tu para uma turma inteira O celular Tá lá na mochila Todo mundo conversando Dividindo tarefas Né Trocando ideias Sei lá Até olhares Porque hoje em dia Tá todo mundo olhando pra baixo Né Então Como é que é pra vocês isso Desenvolver Um projeto assim Na escola Né Que Sério A gente fica Eu fico bem orgulhoso Assim dessa gurizada nova Assim que Que vai a fundo Fazer pesquisa E tal Imagino que as professores Ficam babando também Né Como é que é isso aí Bom No início Então era uma novidade Também Porque a gente lida com adolescentes E a gente sabe Nós que somos adolescentes A gente sabe que adolescentes Não são fáceis Né Mas É uma experiência Eu ainda me sinto adolescente Tá Mas é uma experiência Assim Indescritível É extraordinária Assim Porque realmente Que nem tu falaste A gente está muito envolvido Na internet Né E quando a gente Desliga o celular E para tudo Nesse mundo tecnológico E se olha E conversa E tendo a entender Um pouco Do que o outro está passando Do que o outro está sentindo Ou até Ouvir Se o dia está sendo bom Né Porque eu falei hoje Com o Issu Sabe o que Ele falou um negócio Que eu achei muito engraçado Né Ah o que Que por um adolescente Tá mas Como é que vocês viviam Sem o Whatsapp Daí o Issu Falou assim Cara o nosso Whatsapp Da Apple Sabe o que que era Era assim Se reunir com os amigos Ficar sentado na frente de casa Ela está aí conversando Falando tudo o que aconteceu O que que ouviu do outro Falando Esse é o nosso Whatsapp Né Na praça Sei lá onde Tá aqui um cara Que não é tão velho Assim falando Entendeu Aí tem umas tatuagens Pá Toca o imbando Mas era mesmo Né E vocês Com esse projeto Acabaram vivenciando Um pouco disso também Conversar Sentir o que Os colegas de vocês A empatia Né Isso Estão sentindo Naquele momento O que que significa Né Como tá a cabeça De cada um Né Sim E isso é realmente Como tu falou É exatamente isso A gente Assim Além de se colocar No lugar do outro A gente também Para pra ouvir um pouco E a gente E é muito bom Não só ouvir Mas também ser ouvido Que ao mesmo tempo Quando a gente Ouve eles A gente também pode A gente tem um espaço Pra falar também Né Que é o trabalho Que é o trabalho Do psicólogo Quando tu vai Conversar com alguém E tal O psicólogo vai lá Vai te ouvir Vai ficar sentado Vai te ouvir Porque Muitas vezes Tu No celular Tu vai estar falando Com uma pessoa Nem sabe se ela Tá realmente Prestando atenção No que tu tá falando Se ela tá lendo De vez em quando E olhando TV Né E o papel Do psicólogo É esse Ele vai lá Dedicar um tempo Pra te ouvir Pra sentir Tentar sentir Tuas emoções Tentar passar Alguma coisa Do que ele ouviu Ali Olha só Que chegou agora A gente tá Com a professora Carla E as alunas A Kevlin Kevlin A Júlia Da escola Getúlio Vargas Aqui de Novo Hamburgo Que estão desenvolvendo Um projeto sensacional Voltado à psicologia E tal Então a gente vai fazer o seguinte A gente vai pro intervalo Na volta tem mais imagens Ali A gente vai falar Um pouco mais Sobre a ida delas Pro México De novo Já vou a segunda vez Que vão ir ou não? Não Para o México É a Para o México É a primeira Elas saíram O ano passado E foram ao Peru Ah, estão se acostumando Assim Eu queria me viajar agora É isso? Então tá Segura aí Que a gente vai Por um rápido intervalo Para os nossos apoiadores Que traz na volta Tem mais bate-papo aqui Tem mais fotos ali Vamos falar um pouco mais Dessa premiação aí Que vai fazer Com que elas Cheguem no México Segura aí E não troca o canal E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 SUICÍDIO EM NOVAMBURGO Tivemos casos aqui recentes Diz E fora que esses números Até não se divulgam muito Mas como é para um professor Ver duas gurias assim Fazer um projeto grandioso desse E chamando atenção para isso E chegando fora E tendo oportunidade De chegar lá longe Fora do nosso país A gente sempre diz Que o melhor aluno É aquele que supera o mestre E é transbordante a emoção Porque Tu ver um aluno ir para a escola Com Uma organização do que ele quer fazer naquele dia Porque ele tem que dar conta Não fui eu, não fui o pai, não fui a mãe São muito responsáveis Então tu vai te colocando Numa posição protagonista E aí tu saber que tu faz parte Um pouquinho da caminhada De cada um dos alunos No caso aqui especificamente as meninas E saber que tu colaborou Que tu orientou Que essas cabecinhas que estão amadurecendo E tendo essa preocupação com o outro Tem a ver com aquilo que tu também acredita Enquanto ser humano E quanto é importante para um menino desses Que falou o seguinte O único momento que eu tenho atenção É nesses grupos É interessante colocar Que essas pesquisas que elas trazem Eram mais ou menos 7 ou 8 grupos que envolviam saúde mental E que as pesquisas deles Se tornaram muito alarmantes Por isso que a gente cruzou Com os dados Desse grupo do GAI E essas pesquisas Foram realizadas dentro Da escola Com os alunos Da escola Então a gente foi avaliado Foi pesquisado Entrevistado, melhor dizendo Em 2018 110 Alunos E aí as taxas Os índices As porcentagens Eram elevadíssimas E este ano Estão se retomando Então a gente vê Outra fala Que bom eu ter o GAI Que bom que eu tenho esse dia Olha aqui o Matheus Será que essas gurias Têm a noção Da importância desse projeto Para a escola E para o que vocês estão divulgando agora Valeu Matheus É isso aí Vocês têm noção Da importância disso Vocês têm noção De que de repente Olha Eu acho que não vou aumentar Que de repente Vocês estão evitando Que aconteçam coisas dessas Vocês têm noção disso? É assim Inicialmente É muito gratificante Participar disso Porque Em questão do grupo É um movimento Muito maior do que eu Muito maior do que a professora Carla Muito maior do que a Julia É um movimento Muito grande Onde envolve muitas pessoas E assim Quando a gente faz a reflexão disso Que a gente Até mesmo dessa fala Do menino que disse Que é o único momento Em que ele tem amigos Que é no GAI A gente fica muito feliz Muito feliz Às vezes não é nem a questão De mutilação Não é a questão de mutilação De suicídio Mas é a questão De uma diferença Que a gente sabe De uma timidez talvez Somos diferentes Que tem pessoas que pensam assim Que pensam assado Que são isso São aquilo E só querem atenção Para conversar Expor alguma coisa Ou falar com o coração Que nem a gente diz Então é sensacional Gurias Esse projeto de vocês Tenho certeza que a escola Está muito orgulhosa Professora Não para de rir Só o orgulho Mas vamos falar Dessa façanha De vocês Poderem chegar No México Explique como surgiu isso E tem alguma vaquinha rolando Vocês precisam de ajuda Está lá Já apareceu lá Está lá Deixa aí Felipe Projeto GAI Está lá EMF Presidente Getúlio Vargas Ajude nossos pesquisadores A participar Da Expociências Expociências Do México Sensacional Isso aí fazendo Pedágio Aqueles Explica aí Como é que foi chegar Até receber Uma oportunidade dessa Então A gente sempre tem uma fala Me pegou sentando aí Eu sabia que tu queria Fazer isso aí Eles sempre querem me pegar Voltando de costas Que não conseguiram Me pegar sentando É que eu tenho que chegar Lá perto da TV Para ler Obrigado Felipe Um abraço Para ti A gente sempre tem uma fala Que é mais do que ganhar Feiras Mais do que ter Isso para a gente é bônus O nosso objetivo É salvar as vidas Tentar pelo menos ajudar E diminuir os índices E dar esse apoio aos alunos Mas a gente Depois do projeto Enfim Dos dados que a gente teve Toda a questão das dinâmicas E dos encontros Que a gente fez A gente então levou Para as feiras Primeira feira Então foi a interna da escola Teve uma em 2017 E em 2018 A gente participou de novo Que é a FENIC GV A escola da Atitude Vargas Que é na escola Que é na escola E aí nesta feira Então a gente Empatou No quarto lugar Olha o que eles falaram No ouvido sim GV Getúlio Vargas Obrigado É que eu estou Estou ouvindo muitas vezes O que ela está falando E já pensando Na próxima pergunta Desculpa Filipe Tu está hoje Meio saliente Mas tudo bem Falar no meu ponto GV Getúlio Vargas É na escola Claro Desculpa Desculpa Eles gostam de aparecer Vamos lá E aí a gente Então empatou No quarto lugar Com outro grupo E aí no começo A gente pensou Nossa A gente empatou No quarto lugar Beleza Vamos seguir o projeto Aí a gente recebeu Um convite Entre quantos Tipo Quantos 50 e poucos E aí a gente Empatou no quarto lugar E a gente pensou Vamos tocar o projeto Porque provavelmente A gente não vai Para feira nenhuma E aí a gente recebeu Um convite De uma moça A Bruna Da Mostra Claque Que ela nos avaliou O nosso projeto E ela Então convidou a gente Para participar da feira deles Em instância velha Que é a Mostra Claque E a gente foi para lá Então Levamos os materiais E tudo E aí apresentamos E aí lá a gente Tirou então O primeiro lugar Entre as escolas visitantes Que eram várias Que para muitos De repente o quarto lugar Ah não Tiramos o primeiro Nem o segundo Nem o terceiro Tiraram o quarto Foram para o outro Tiraram o primeiro Então é para mostrar Que a gente não deve desistir Isso Que a gente não deve desistir E lá Quando a gente ganhou O primeiro lugar A gente ganhou A credencial para o Peru E aí A gente foi Enfim Com a ajuda Da verba Do governo De Novo Hamburgo Da prefeitura Prefeitura Parabéns A prefeitura Geralmente A gente traz Aqui as pessoas Para Quase mendigar Um valor Às vezes Que é muito baixo Para poder representar Novo Hamburgo Fora do país A educação De Novo Hamburgo Olha Novo Hamburgo Os alunos de Novo Hamburgo Os professores Estão de parabéns Eu canso De olhar a agenda Do programa Sem noção Eu ouso dizer Que 50% Dos convidados São relacionados A turmas Que procuram a gente A gente queria divulgar Nós ganhamos Primeiro lugar Na feira tal A gente vai ir Para tal lugar Então está de parabéns Essa gurizada nova Meu Deus Então vamos para o México Isso E aí a Secretaria De Educação Nos ajudou A gente ficou muito feliz E fomos uma loucura Para o Peru E aí no Peru A gente achou Que ia voltar Normal Continuar tocando o projeto E a gente ganhou Então uma credencial Para o México Para as posições deste ano E aí enfim Como a Secretaria De Educação vai ajudar Outras escolas E tudo mais A gente está buscando A gente tem Nossa vaquinha online Como é que faz? Já procura lá no Face Tem algum perfil no Face Ou uma página No Facebook? Fala aí Tem É getuliod.vargas É o nosso Face da escola Ah no Face Tá Entendi E lá tem a nossa vaquinha online Então Getuliod.vargas Tudo junto Getuliod Tá aqui Já achei Botar Getuliod Tudo junto Já aparece Tá aqui né Essa aqui né Isso Já chamei ali Para ser amigo Então se tu puder Já está olhando Todo mundo Está como eu falei antes Está todo mundo aqui Olhando TV Com o celular na mão Então já adiciona ali Se tu quiser dar uma ajuda Vai ser muito bem-vindo Isso E quem não Enfim Não tiver o celular E o número dela é 692147 Vaca.me Ó Vaca.me Barra Barra 692147 Isso aí Ou entra no perfil do Facebook Ali Tem a nossa página do Gai Oficial também Ó Que é Gai Barra No Facebook isso Gai Barra Grupo de Apoio Emocional Ah que massa Que lá também tem As informações do projeto né Gai Como? Gai Barra Barra Grupo de Apoio Emocional Grupo de Apoio Eu vou procurando aqui já Para ver a parte Grupo de Apoio Meu Deus do céu Grupo de Apoio Emocional Emocional Ah botei para procurar Barra Os dedos grossos aqui Depois eu procuro Então tá Procura ali Gai Gai Barra Grupo de Apoio Emocional Gai É Grupo de Apoio Emocional Gai Barra Grupo de Apoio Emocional Procura as gurias ali Troca uma ideia com elas Ah eu queria ajudar Não tenho muito Tenho 10 pila Ajuda 10 pila 10 pila Quer ver ó O que que é Ah tá 10 pila É um enroladinho Lá Comeu um enroladinho Bala Tá caro esse enroladinho Bota 10 pila Lá no México Tô pra comer um O que Um guacamole Tô brincando Nem sei o que tem lá no México Pra comer Mas sério Quer ajudar com 10 pila Quer ajudar com 50 Quer ajudar com mil Ajude Né É a educação Que é o futuro do Brasil Vai rimou Mas sério mesmo né Teve uma ocasião Não sei se foi em função Do programa Mas eu quero acreditar Que sim Eu me sinto Assim que o programa Fez uma boa ação Vieram umas alunas Que iriam pra Bruxelas E daí A gente divulgou o programa E tal Acho que era uma telha reciclável Assim e tal E daí Tipo Foi numa quinta o programa Dei num sábado Eu acho O professor ligou Bah nem sabe Ligou uma pessoa Que vai pagar uma das passagens Não quis se identificar Nossa Meu Deus Parabéns pra quem Acredita E tem condições De dar uma oportunidade Né Pra pessoas Que querem fazer a diferença Na sociedade Né Eu acho que o programa Tá chegando ao fim Eu queria que Se faltou alguma coisa Pra gente falar Ah ela tá louca Pra pegar o microfone Ela tava olhando lá Que ela falava alguma coisa Se faltou alguma informação Querem dar algum telefone Alguma coisa Mas eu acho que pelo Facebook Ele é mais fácil de achar Troca uma ideia O que foi Alisson Ah não entendi cara Ah faltou um minuto Tá bom Eu já queria agradecer Professora Parabéns pra escola Muito obrigada Toda escola lá Transmita lá Os nossos parabéns Aqui da Vale TV Do programa Sem Noção Tenho certeza Que isso vai fazer A diferença Pra escola Ter uma atenção Com seus alunos Na parte emocional Né É um problema Já está fazendo É claro É um assunto Que tá muito em evidência Agora Mas tenho certeza Que as pessoas Que estão assistindo E tem filhos Claro né Em escolas Ou que participam De alguma instituição De educação Vão prestar mais atenção Nisso Graças a vocês Né Parabéns gurias Agora o microfone de boa É o nosso grande desejo Acredito que O grande envolvimento Das meninas Né Desse projeto em si Vai render frutos Muitos Muitos outros frutos Já renderam Muitos É E só o fato De tu já desenvolver A humanização De olhar para o outro E dedicar tempo O seu tempo Para o outro É O grande O grande ganho Do Gai Né E esse grupo Tu não ter planejado Do Gai Que nem foi essa semana Que eles tinham Um outro evento E eles chegaram E eles iriam fazer Uma reunião Né Chegam lá Tem toda a patota Lá Se olharam O que nós vamos fazer Nós não temos algo Planejado Que hoje não teria Eles se perderam Nas datas Sim E foram Se olharam Vamos entrar E vamos Vamos E deu roda De conversa Deu troca De outra pesquisa Em relação A estatística De números Tu vê como foi importante Eles deram o segmento Então eles estavam ali Para dividir E um dos meninos Muito tímido Trouxe material E gerou uma roda De conversa E uma futura parceria De um outro grupo De pesquisa Um menino muito tímido Que encontrou ali Amparo Para expor ali Os pensamentos dele É muito legal Bem essa palavra Amparo Agora eu não quero Mais ouvir Que tu vai falar No meu ouvido Não tem camiseta Para ti Isso aí Não tem nem Para o apresentador Não Daí é brabo Bota ali Camiseta Alguém Levanta Levanta Que legal Este desenho É de um dos integrantes Que hoje não está aqui Lembra o nome dele? Daniel Este é a nossa propaganda Então Quando fizer uma XGG Me traz aí Que eu vou usar Não Vamos pensar nisso Com muito carinho Vamos pensar Com muito carinho Ah não Agora deu Não vou falar isso aqui Gurias Muito obrigado Pela presente de vocês Parabéns mais uma vez Professores, escola E gurias assim Sigam Não parem Não parem de trazer Coisas boas Para a sociedade E conhecimento Para vocês Vocês vão muito longe O programa Sem Noção Está sempre à disposição Da escola Da professora De vocês Voltaram lá do México Venham A gente quer ver as fotos Como é que foi O que vocês conquistaram Lá Contatos e tudo mais Sinto-se a vontade O programa é de vocês Tá bom? Muito obrigado Olha só o programa Sem Noção A gente agradece a oportunidade Não, não Isso aqui é nosso dever Nós somos uma TV comunitária Agradecer ao Rodrigo Estefan Sempre deu a estrutura Para a gente aqui O programa está há 10 anos É o nosso dever Estar aqui divulgando isso O programa Sem Noção Fica por aqui A gente volta na próxima Quinta-feira Com alguém que eu não sei quem Mas com certeza Vai ser um baita programa Um abraço Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau